Meu amor ligou Meu amor ligou Meu amor ligou E pra mim voltou Hoje meu amor ligou Eu fiquei muito feliz Tão contente me deixou Trouxe a paz que eu sempre quis O que antes foi saudade Hoje é só felicidade E o nosso amor pedindo bis De tudo que passou agora Toda vez que lembra chora E o nosso amor pedindo bis Eu vivi apaixonado Abandonado no meio da rua Mas ela então me ligou Dizendo amor Eu sou toda sua Meu amor ligou Meu amor ligou Meu amor ligou E pra mim voltou Voltou Eu vivi apaixonado Abandonado Eu vivi apaixonado Do bastante O novo amor Meu amor ligou Meu amor ligou E pra mim voltou Meu amor ligou E pra mim voltou